Hoje a gente vai aprender a fazer o bolo chureque. Esse bolo verde aqui. Bolo chureque. O bolo que nós vamos fazer tem ovo, sal, açúcar, leite, óleo, espinafre verdinho. Vocês gostam de espinafre? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu como pouco em casa. Vocês preocupam em comer comida saudável? Sim! O espinafre é a comida saudável. Antes de começar o bolo, a gente tem que separar as folhinhas verdes. Essa folha é boa, essa daqui é a folha ruim. Uma tem bichinho e a outra não. O que a gente vai fazer? O ovo quebrou. Vamos pegar outro ovo. Podemos começar o bolo chureque agora? Porque eu já tô faminto. A gente vai colocar os líquidos no liquidificador. Esse líquido fica... Líquido... Líquido... Agora eu vou colocar o que não é líquido. O espinafre. Agora que tá tudo dentro do liquidificador, vamos bater. Agora que a gente vai botar o líquido verde, a gente vai botar a farinha e o açúcar. Agora já colocamos o açúcar, agora vamos colocar a farinha. A farinha é feita de uma planta da família das alfobiáceas, alfobiáceas. Eles vão colocar o líquido na vazia e eles vão mexer. Não pode deixar a farinha parecida. Agora ela vai botar o pimento lá dentro. E botar muito pimento, o que que faz? O que que faz? Explode. Agora a gente vai colocar no fogo. Eu vou colocar no fogo tem que ter um adulto, porque criança não pode ir no forno. Aí nosso dedo pode queimar e a gente vai ficar chão. A professora vai levar o bolo. Aí a gente vai ter que esperar um pouquinho só. Queremos comer o bolso de chureque! O chureque tá por dentro. Ele tá perdo por dentro. Colocaram calda de chocolate. Tudo bem, vamos ver. Eu vou precisar de bucho de sapo, meleca de bode, unha de rato, perna de peru e ovo de aranha. Prontinho? Chocolate quente! Tá bom! Sim, eu tô forte! Muito bom! É bom! Gostei! Quero repetir! Eu tô forte! Obrigado.